ai vamos lá que eu tô um pouco sem prática desse youtube mas eu morri de saudade então bora ai gente eu sou a tata eu vim trazer um pouquinho mais de amor para esse youtube vem trazer 14 maneiras de dizer eu te amo sem dizer eu te amo acho que vocês vão gostar a lembrando que não é porque tu vai ouvir uma dessas frases que a pessoa está dizendo que te ama o contrário que às vezes a pessoa que te ama comunica isso através de uma dessas frases porque eu te amo é falado de muitas formas o dia inteiro até em atitude se vocês quiserem podia fazer um vídeo assim nem atitudes que não parecem mas são demonstração de amor alguma coisa do tipo se gostar deixa aqui nos comentários então eu listei aqui separei com muito carinho essas 14 frases e vamos lá a primeira é eu te quero eu te quero aqui eu te quero perto eu te quero junto eu te quero a segunda é eu te espero eu te espero sempre eu te espero aqui eu te espero a terceira eu gosto muito eu te ajudo calma que eu te ajudo deixa que eu te ajudo eu te ajudo a 4 eu amo a 4 linda a 4 eu te sinto eu te sinto aqui eu te sinto eu te sinto muito eu te sinto perto eu te sinto comigo eu te sinto aqui em pé eu te procuro bonita também né eu te procuro em tudo eu te procuro sempre eu te procuro a gente esqueci de falar mas é muito importante para essa etapa do canal vocês deixarem um comentário me falando o que vocês estão achando dos vídeos que vocês acharam desse tema de hoje o que vocês esperam por favor vai me ajudar muito muito a ter forças de produzir mais conteúdos que eu tô com muito conteúdo guardado escrito eu queria muito bem compartilhar aqui com vocês mas pra isso eu preciso da opinião de vocês aqui nos comentários então mesmo que tu não costume comentar em vídeos do youtube eu te peço comenta aqui vai ser bem importante pra mim aí a sexta é uma das minhas preferidas também é eu te entendo e ela se basta um olhar e eu te entendo é muito bonito né a sétima eu recebi muito lá no meu instagram uma publicação que eu fiz esses dias com esse tema que era assim uma das preferidas de vocês é eu te vejo eu te vejo bonito também a oitava é eu te escolho eu te escolho hoje eu te escolho sempre eu te escolho a nona é eu te gosto eu te gosto muito eu te gosto assim aí eu gosto muito dessa eu te gosto eu te gosto é mais legal na minha opinião do que eu te adoro né adoro parece que a gente adora objetos aí eu adoro aquela minha calça eu adoro agora eu te gosto parece que o gostar é mais íntimo né é mais quente assim eu te gosto eu gosto muito a décima é forte é bem forte eu te cuido tem que usar com moderação essa eu te te cuido a décima primeira é uma paixão uma coisa assim misturada com amor eu te vivo é muito forte eu te vivo eu te vivo essa dá pra usar com a mãe tem que ser um amor assim ó desse tamanho com filho eu usaria para o meu filho eu te vivo a 12ª linda dá para usar com amizade eu te admiro para falar para sua mulher também ou para mulher que tu tá apaixonado apaixonada eu te admiro aí eu te admiro é bonito eu ia gostar falar de ouvir eu te admiro né aquele tipo de amor que vai lá incentivo engrandece quem ama eu te admiro eu te admiro é massa a penúltima tem que ser usada com cautela muita cautela eu te venero é uma coisa meio paixão também pode suar um pouco charlatão eu te venero tem que ser usada com cautela e ouvido com cautela também ea última é forte bonita porém tem que ser falada com sinceridade eu te desejo chegar chega a esquentar o coração essa né eu te desejo tem uma coisa quente assim não tem eu te desejo ficou faltando alguma se lembrar de alguma deixa aqui nos comentários tá bom espero que vocês tenham gostado gostado desse vídeo falando de amor você gostou vai gostar também dessa playlist desse vídeo aqui foi isso um beijo tchau